Olá, gurias e guris! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho da nossa história na Holanda. Por que a gente veio pra cá, como a gente veio, quanto tempo a gente pretende ficar, quais são os nossos planos pro futuro. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo só falando disso aqui no canal, a nossa história tá contada aos poucos aqui. Então pode ser que quem tá chegando agora aqui no canal não faça ideia do que tá acontecendo. E também tem coisas que eu acho que nunca falei pra vocês, então achei interessante fazer um vídeo pra juntar tudo isso e contar pra vocês como tá sendo a experiência de viver aqui. Então vamos começar pelo começo, porque é sempre bom, né? Em 2015, eu e o João começamos a amadurecer a ideia de morar em um outro país. Por que a gente queria se mudar? Porque a gente queria viver essa experiência de morar fora, de falar uma outra língua, de conhecer novas culturas, novas pessoas, países diferentes. A gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de estar por aí. Essa vontade de viajar mundo afora foi a nossa maior motivação pra realmente fazer a mudança. A gente tinha em mente três países, Estados Unidos, Canadá e Austrália, porque todo mundo fala muito bem, porque o inglês é a língua oficial, então a gente pensou que seria mais fácil. Depois que decidimos esses três países, a gente já descartou a Austrália. Porque apesar de ser muito legal, é um país muito distante, então ficaria difícil da gente ir pro Brasil e das nossas famílias poderem nos visitar também. Aí ficamos com Estados Unidos e Canadá. Pra conseguir visto pra morar nos Estados Unidos não é tão fácil. E a gente queria fazer tudo direitinho, a gente queria ir pro país de forma legal, ter os documentos, ter acesso a tudo que um cidadão do país tem. E os Estados Unidos seria um pouco mais complicado. Então o Canadá pareceu a melhor e mais fácil opção pra gente, porque eles aceitam muito pessoas de fora, é claro que com formação, pra áreas específicas. Quando a gente decidiu pelo Canadá, a gente começou a procurar por agências, pelas regras na internet, o que precisava fazer pra poder se mudar pra lá. Até que no final de 2015, pertinho da virada pra 2016, a gente estava na praia e os nossos primos que moram aqui na Holanda também estavam lá passando férias no Brasil. E aí a gente se encontrou, tava todo mundo junto, churrasco de família e eles começaram a nos falar sobre a Holanda. Eles já estavam aqui há um ou dois anos, eu acho, e falaram muito bem, falaram só maravilhas, que a Holanda era um país incrível, que morar aqui é muito bom. Só falaram coisas boas, sabe? Nos venderam a Holanda muito bem. Aí a gente ficou com a pulguinha atrás da orelha. Será que tem como a gente morar na Holanda? Aí a gente foi pesquisar e a gente viu que com cidadania europeia, a gente conseguiria viver aqui. E como o João tem descendência italiana, a gente viu que seria completamente possível viver aqui e começamos a correr atrás disso. Em janeiro de 2016, o João concluiu a faculdade e eu vendi a minha empresa. Então estávamos livres e desimpedidos para seguir este sonho de morar fora. Decidimos então pela Holanda e começamos a correr atrás de documentos da cidadania italiana do João. Desde 2005 ou 2006, eu acho, a família dele entrou com o processo da cidadania no Brasil, pra poder ter o reconhecimento e fazer o passaporte da entidade. Só que demora muito aí, o processo tava se arrastando. Então a gente viu que seria mais fácil o João ir direto pra Itália e fazer a cidadania italiana lá. É claro que esse processo e toda a mudança pra fora do país não é barato e nem simples. A gente ficou de janeiro a junho economizando muito, se organizando, fazendo todos os documentos possíveis. A gente traduziu tudo pro holandês. A gente fez exatamente tudo o que devia ser feito. A gente trouxe o documento a mais, porque é sempre melhor ter a mais do que ter documento a menos e ficar alguma coisa faltando. Foram seis meses de espera, de muita ansiedade, de muito frio na barriga, porque a gente tava se mudando pra um país diferente, a gente ia ficar longe da família. Então foi um processo um pouco difícil, mas muito feliz também, porque a gente sabia que ia viver uma aventura muito incrível. Em junho de 2016, o João embarcou pra Itália pra fazer a cidadania e eu fiquei no Brasil. A gente ficou 45 dias separados, porque esse foi o tempo necessário pro João conseguir fazer a cidadania dele e ter os documentos em mãos. Graças a Deus o processo foi muito rápido, a gente imaginava que ia levar uns três meses pelo menos e levou muito menos tempo no final, então ainda bem, foi tudo muito perfeito. E aí quando ele tava com tudo certo, eu vim do Brasil pra cá e a gente fez desse jeito, porque eu só poderia morar aqui na Holanda por conta da cidadania do João. Então a gente preferiu esperar pra ele ter todos os documentos pra então eu vir. E aí eu vim pra cá, a gente fez os meus documentos também, deu tudo certo, funcionou, foi tudo como tinha que ser. Encontramos a nossa primeira casa, tem vídeo aqui no canal com tour do nosso apartamento. Durante um ano vocês viram vídeos do nosso apartamento lá em Blumenthal. E agora a gente já tá na nossa segunda casa, um apartamento muito legal em Amsterdã mesmo. Também tem tour aqui no canal pra vocês verem. E foi assim que a gente veio pra cá, foi assim que a gente optou pela Holanda. Não foi algo assim que a gente sempre soube. Eu nem sabia o que que era Holanda, gente. Eu tinha visto lá um dia Amsterdã numa novela, mas nem tinha assim ligado uma coisa na outra, não fazia ideia do que que se passava aqui, o que que aconteceria. Mas vim mesmo assim sem conhecer o país, sem falar a língua deles. Aqui eles falam holandês, mas ao mesmo tempo todos eles falam inglês. Então é por isso que a gente consegue viver aqui de um jeito mais fácil. O João já falava inglês antes de vir pra cá, eu não falava. Eu aprendi aqui no dia a dia, me virando, passando muita vergonha. Mas hoje eu consigo falar 100%, me viro, entendo tudo. E tamo caminhando pra aprender holandês também. De planos pro futuro, a gente conversa muito sobre isso. E a gente para pra pensar e a gente não sabe o que que vai ser da gente daqui 5 anos. A gente não consegue visualizar onde a gente vai tá. Porque a gente tem gostado tanto dessa experiência de morar fora, de poder viajar, de poder conhecer lugares diferentes, que parece que o lugar onde a gente vai se fixar não é tão importante. O que a gente quer mesmo é tá por aí viajando e conhecendo lugares e comendo comidas diferentes, porque comer é sempre muito importante. Sobre filhos, que vocês perguntam muito. Eu não quero ter agora, definitivamente. Não tenho planos, pelo menos pros próximos 5 anos. Se um dia eu tiver filhos, vou querer tê-los na Europa, na Holanda ou no Brasil? Não sei. Eu penso muito sobre isso, confesso. Eu chego à conclusão de que... Eu não tenho conclusão nenhuma. Eu queria muito que os meus filhos crescessem num país onde eles já sairiam de cara falando 3 línguas, português, holandês e inglês. Um país que daria a possibilidade de eles viajarem muito mais. Um país muito mais seguro do que o Brasil. É triste falar isso, mas é a realidade. Mas ao mesmo tempo, eu quero que os meus filhos cresçam longe da minha família. Eu sofro muito estando longe e não queria que os meus filhos passassem por isso também. Aí é uma balança, mas isso é coisa pra daqui muito tempo. Porque, como eu falei, não está nos planos agora. Aqui na Holanda, a gente com certeza fica por pelo menos mais um ano. Que é o período do nosso contrato aqui de aluguel do apartamento. Mas eu acho que a gente fica mais tempo ainda. Porque a gente realmente gosta muito de morar aqui. O João está muito feliz no trabalho dele. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal falando só sobre o trabalho do João. Onde ele trabalha, como é a empresa. Como ele conseguiu um emprego. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. O futuro a Deus pertence. A gente está aí vivendo cada dia, vivendo o agora. Tentando fazer o nosso melhor. A gente está aproveitando cada oportunidade que aparece pra viajar. E essa é, com certeza, uma das partes mais legais de estar aqui. Porque é muito fácil de viajar, gente. Muitas meninas comentam. Ai, porque tu tem muito dinheiro, porque tu viaja muito. E não, gente. Não é isso. Aqui na Europa não precisa ter muito dinheiro pra viajar. É só economizar um pouquinho. E saber escolher passagem, escolher hotel. A melhor época pra ir pra cada lugar. E gastar muito pouco dinheiro. As passagens são baratas. Dá pra fazer tudo sem gastar muito. E essa é a nossa história. Esse é o porquê de a gente estar aqui. E aí, nos próximos capítulos dessa novela mexicana, a gente descobre o que vai acontecer. Pra onde é que Vanessa e João vão nos próximos anos. Eu espero que vocês tenham gostado. De saber um pouquinho mais de como foi que a gente veio parar aqui. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam muito. Se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem nas redes sociais. E era isso. Um beijo de novo. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho